Obrigado. 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 Digo que é para mim uma perplexidade, porque penso que ela não se investigará apenas pelo facto de eu ser amigo e adivinador do mesmo artigo. Como poderão ver, pelo menos basta olhar para a contracapa de um livro, em que diz que é uma visão revolucionária da obra de Teixeira de Pascoaia, um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos, pela transfiguração marrana da saudade em cabala e maçonaria, quem é que conheça, sabe que para mim isto é perplexo, porque escolher um cristão católico para apresentar um livro que trata de judaísmo cabalista e de maçonaria pode parecer estranho. Pode parecer estranho, mas no entanto, só por teres ouvido intimamente essa estranheza, é que eu aceitei. E aceitei porque hoje, mais do que nunca, faz sentido pôr em prática aquela que é uma divisa que não é apenas do Benfica, a divisa do que é a diversidade da zona. Podemos ser católicos, podemos ser judeus, podemos ser maçons, podemos ser islâmicos, mas o que interessa é concórdia para o bem comum. E é por isto que eu, obviamente, aceitei com muito gosto e agradecimento a honra de apresentar este livro. Um livro que não é fácil. Não é fácil porque é impossível, na minha opinião, ler este livro sem nos vermos obrigados, e no sentido melhor que a palavra obrigação tem, que é uma obrigação íntima de dever ser e não de imposição, vermos automaticamente obrigados a fazer o que eu devia obrigar a fazer. É a primeira leitura que fiz no livro firma, sem qualquer suporte, e automaticamente percebi que nunca poderia falar sobre o livro sem ir ler, sem ir ler, com a careta e os papéis ao lado, e deu este quase 20 páginas, sem ler, apontando o maranjo do Teixeira de Pascões. E como o Pedro diz, e muito bem, não é nada mais nada menos do que aquilo que eu costumo brincar e dizer que é uma das maravilhas dadas a Portugal, no século XX. Se Portugal mais nada desce ao mundo, vejam que em... Menos de 100 anos temos pessoas com a grandeza e o tamanho e o género de Teixeira de Pascões, de Fernando Pessoa, de José Résio e de muitos outros autores que qualquer grande país gostaria de ter na sua literatura e na sua cultura. E nós temos essa vantagem. Dentro da obra do Teixeira de Pascões, em boa hora, que tem sido sublinhada, nomeadamente por uma pessoa que não está aqui, mas poderia estar perfeitamente, e que é um dos autores dos textos que enquadram este livro, que é o António Belito Franco, em boa hora, o Teixeira de Pascões tem sido sublinhado e posto no seu último lugar. Entre o dia, em toda a sua obra, este maranjo, é como diz o António Belito Franco, membro das palavras de Alença Zibra, um livro cuja herdeutica dará certamente, e agora se já já vai dar, uma biblioteca inteira. Ou seja, já há uma quantidade impressionante de bibliografia, estudos, sobre o Marano, o livro do Pedro, é mais um, não sendo mais um, mas de certeza que este livro vai continuar a estimular os hermeneutas, os exigetas, os pensadores, e vamos continuar a escrever sobre ele. E porquê? Porque este livro, Maranos, consegue ser três coisas ao mesmo tempo. Aliás, vamos ver, a falar constantemente do número 3. Consegue ser simultaneamente uma teogonia quando fala do nascimento dos Deuses e que Deus os esquece. Consegue ser uma teodiceia quando fala do mal, que todos nós estamos a viver hoje em dia, da sua origem e da sua relação com Deus. E, obviamente, é uma teologia, ou seja, uma própria da ciência de Deus ou da palavra do Logos sobre Deus. Mas este livro intitula-se Teoria Nova da Saudade. E, à semelhança do Teixeira de Pasquais, do Maranos, que é uma teogonia, uma teodiceia e uma teologia, eu penso que este Teoria Nova da Saudade é simultaneamente três coisas. Eu creio e vou usar aquilo que não é propriamente uma etimologia que encontram nos dicionários de José Pedro Machado, mas uma etimologia que vai apertar-se a palavra, pelo menos na minha opinião. Temos, em primeiro lugar, uma teoria. E esta teoria, indo à origem grega, é um livro que procura Deus e a divindade. Depois temos uma teoria nova. Este livro inscreve-se numa tradição. na tradição de um livro do Sampaio Bruno, sobre a antiguidade, de dois livros de uma pessoa que esteve aqui sentada à pouco, sobre o mal e sobre a felicidade, do Miguel de Alva. E inscreve-se, embora os termos não sejam pela mesma ordem, em livros do Teixeira Preto, do Teixeira Preto, sobre o sacrifício. Portanto, é uma teoria nova. Procura a novidade. Ou seja, procura encontrar algo que não nos deixe indiferentes e em bem-maria para esta expressão. Mas eu ouço, e tendo em conta, como diz o Acontracapio Ibai, que este livro trata de cavalo, e quem tem que falar em cavalo tem que falar, obviamente, em judaísmo e na língua dos judeus, que é o hebraico, eu lembro que há uma semelhança curiosa em todos estes livros. É que a palavra nova, passando a ver com novidade, ou com novidade da sabedoria, tem também, na minha opinião, uma ressonância da palavra hebraica que dizia que não os profetas. Nabi. Não sei até que ponto é que esta teoria não é também uma teoria profética da saudade. E profética na origem da palavra hebraica, ou seja, não daquilo que adivinha o futuro, mas daquilo que procura interpretar a verdade mais profunda dos livros e, volta à teoria, da palavra de Deus. E, por fim, um livro de síntese. Quem quer que conheça minimamente a arte de ser português do Teixeira de Pasquais e outros textos de ele mais de caráter ensaístico sobre a saudade, sabe que, por um Teixeira de Pasquais, a saudade significava síntese. Síntese entre a matéria e o Espírito, síntese entre o céu e a terra, e muitas outras síntese que não vale a pena estar agora a desenvolver. Antes de dizer mais algumas palavras, e como este livro não é um romance, eu penso que vale a pena, ou pelo menos não será uma estratégia inadequada, eu penso que se me quiser bater depois bate, é possível começar a ler um livro para o fim. O texto final, o epílogo, é um relato de um encontro muito curioso entre o autor e um dos membros da família Teixeira de Pasquais, no solar de Pasquais, eu penso que não foi verdadeiro. E às tantas, num diálogo, a Dona Maria Amélia, a Salveira de Plano, pergunta ao Pedro Martins, a Zezinho, e manda o Pasquais, disse-me que não queria que se soubesse que o Pasquais era maçom. Eu não concordo, eu penso que o Sr. Dr. disse. E o Pedro, parecendo que está respondendo a Dona Maria Amélia, faz um assunto do livro. Eu não me entendo em vez de ler um assunto do livro, porque este livro é tão rico, que vai muito além disso. E eu expondo o Pedro, digo-lhe que não vejo justiça para se ocultar a essa condição, que é bem possível interpretar a teoria da saudade à luz da doutrina maçónica, que o casamento do céu e da terra, patente no Marangos, me surge perfigurado pelos quadros e pelo compasso, entrelaçado sobre o Evangelho de João. Mas não explana o que bem podia ser desenvolvido, que António de Plano viu muito bem a interpretação da palavra Marangos no título do livro que encerra o genial Webamite, que a meu ver, na saudade de Pasquais, quando se lê Paganismo, se pode ler Judaísmo, só se em greve, se ilumina assim, se saliu a conta do marranismo, se com a audácia de aceitarmos a esquecida tese alvarina da saudade como uma alegoria da tradição, o subconsciente hebraico que nos falava António Telo, e bem assim as recentes acerações de André Pérez e Irá, sobre as essências diversas, porém harmonizadas, das três religiões abrâmicas. Que o politeísmo triunfando no canto novo, Marangos dos Deuses, evoca poderosamente Helloween, termo que significa eu, os Deuses, aspecto do atributo divino que o judaísmo, religião do Deus da Criação, sobre a maneira culturada, que de um príncipe anusíada, o marranismo, podes subjazer, predispor e conduzir ao marranismo, ao maçonismo, desculpa. De alguma maneira está aqui resolvida a aparência do livro, uma herméutica, profundíssima, do Maranjo da Cheira de Pascual, mas eu penso que isto é a aparência. Como todos os grandes livros, este livro, fala-nos do Maranjo, fala-nos de tradição portuguesa, que é profundamente, se o daico-cristano, não tenhamos medo de o dizer, mas sobretudo fala daquela que é a filosofia do Pedro Martins. Pode ser lida neste livro, pode ser lida no Segredo de Cão de Vasco e nos outros livros anteriores. A esta conversa, este diálogo com a dona Maria Amélia Vasconcelos, eu poderia dizer muito. Há aspectos para os quais eu não tenho resposta. Eu não sei se realmente o marranismo conduz à maçonaria ou não. O que eu sei é que eu sou descendente de marranos e de judeus que foram queimados na praça de Portugal da Eva. E isso é ter um motivo suficiente para saber que o marranismo é necessário que dupla. Ou seja, não há um marranismo apenas de via intelectual e atorita, mas há um marranismo popular que subsistiu até aos nossos unidos na voz de pessoas analfabetas que rezavam a oração dos mortos dos judeus sem saberem. Ou seja, que conduziu a uma religião que sendo cristã não era beata, que sendo católica não era só católica. Porque se eu observarmos como atenção, vimos que era profundamente anticlerical e analfabetical e quase prescindia da mediação para chegar a Deus. E sei que esse marranismo está dentro da maior parte dos portugueses. E está dentro, inclusive, o conhecimento da nossa língua na medida em que, ao contrário do que muita gente e alguns dicionaristas interseitos e interessados dizem, na língua portuguesa há mais palavras hebraicas do que muita gente joga. Mesmo quando elas aparecem nos dicionários como sendo de origem obscura. Eu tese a dizer origem secreta ou sagrada, mas enfim. Mas volta ao Maranhos. Eu não vou dizer mais o que o Pedro disse no final do livro. Lembro apenas que ele fala da saúde como expressão do judaísmo, da surdade como expressão do islamismo e da saudade como síntese disso tudo e ao fim o cabo como expressão do cristianismo. Lembro que nos poetas de Lusíadas tem cheio de Pascuaio quem sabe como eu digo num ensaio que há de ser reescrito depois de ter ido a Cisimbra viu numa cruz simultaneamente dolorosa e florida a essência da saudade quem alguma vez foi à profissão da senhora da chaga em Cisimbra terra no Moro Pedro sabe que esta cultura existe e sabe que é na síntese que está a resolução dos contrários e a construção de algo mais elevado. neste livro do Maranos temos a síntese que é bosta na saudade e eu lembro que se lermos esse livro com atenção chegamos facilmente à conclusão que é tudo menos pagão ou seja como dizia o bom escritor italiano César Pavese os deuses do paganismo são apenas desfarses para algo muito mais ancestral que não tem nada a ver com o paganismo e a saudade aqui aparece como um olhar com o agrado ao Moro olhar com o agrado ao Amado e olhar com o agrado ao Rebanho mas também como a lamentação e também como a expressão do deserto e o deserto que é o fiocado o isolamento que todos nós precisamos o via andante que é o marano e o descanso que é necessário em tudo isto é também uma tradução nacional ou seja uma tradução do nosso país a graça tangível que é preciso construir construir ao fiocado o bem comum na terra porque se não houver bem comum na terra nunca estenderemos algo mais a impacto celestialmente digamos assim e é bom que se veja que o nome marano como dizia o António Cândido Franco com toda a razão é uma palavra hebraica ou melhor não é uma são muitas eu cometei um pequeno engano perfeitamente aceitável e ligamos a opinião o António Samuel Schwartz dizia que significava tanto que se converte à força realmente o que o Samuel Schwartz diz eu felizmente tenho esse livro em casa é que o marano na opinião do pai dele que era um hebraísta significava para a vista ou seja aquele que se transformia em cristão para ir poder viver mas eu como tenho a maioria da etnologia cheguei à conclusão que o Marano é mais do que isso podemos descobrir algo em várias expressões e palavras hebraicas e são tantas que não vale a pena fazer isto mas digo-vos que Marano pode significar o mestre da humanidade pode ser a luz que ilumina o oprimido pode ser o espelho da humanidade pode ser a luz que nós contemplamos e um lugar luminoso aqui na Terra e não nos esqueçamos e penso que o Peixeira das quais trata-se de ensinamento é que Marano nos faz-nos lembrar curiosamente o nome ou o sobrenome desculpem de Vigílio o Vigílio da ideia que era nada mais quanto a menos do que Maranis de Maro e lembramos e é importante que Vigílio escreveu as Bucólicas como sabem e nas Bucólicas procuravam não se espanta o regresso ao paraíso outro título que eu tenho no livro do Teixeira de Pascoal então temos aqui uma teologia que procura o regresso ao paraíso através da síntese entre o céu e a terra que representa a saudade e através de uma relação muito próxima com essa figura absolutamente extraordinária que é a Ele e o Douro Ele e o Douro é outra palavra hebraica outra expressão que significa a luz divina o poderoso brilha o subir da luz ou seja a estrela que é outra expressão que significa o refúgio de Deus depois disto tudo penso que não haverá dúvidas que este livro trata de profecia a profecia de Teixeira de Pascoal e depois através da leitura do Pedro Martins a profecia dele próprio concretizar-se há não sabemos não há aqui uma procura do futuro enquanto determinação há sobretudo a procura de uma reta interpretação de um livro determinado ponto tanto no livro obviamente como no Marandres há aqui e sobrinha-se muito bem a referência a uma coluna de fogo a uma coluna de fogo que a saudade diz que será para o Marandres e já vimos como no Marandres a respeito da humanidade portanto a saudade será uma coluna de fogo à cabeça guiando a humanidade o Pedro Martins que é um homem muito patente obviamente percebeu embora já outras ressonâncias que esta coluna de fogo vem do Antigo Testamento é que este livro de princípio ao fim está semeado de duas coisas ou não vou ser um livro simples de referências ao Antigo Testamento e temos a parte do subconsciente judaico subconsciente para nós que eu estou convencidíssimo que para o Pascais não era nada subconsciente e de princípio em simultâneo está semeado de referências cristãs nomeadamente marianas toda a construção da figura da saudade é baseada em um dos textos litúrgicos mais importantes do catolicismo e do cristianismo que são as chamadas litanias da cristã inclusivamente dá-se a coincidência que quase todos os atributos que são dados à saudade são atributos que tradicionalmente são dados à Nossa Senhora das Litanias da Virgem convido-vos por exemplo um dia destes a passar em Portugal e a ver no Convento de Jesus os azuleiros do século XVIII hoje litanias da Virgem que não só as têm escritas como as têm magnificamente representadas e cuja interpretação igualmente magnífica foi feita por Daliu da Preta da Costa mas estava falando da coluna de fogo e para mim esta coluna de fogo é quase o centro do livro eu leio exatamente as palavras do livro do Êxodo ou o texto das quais eu vou buscar diz assim e Deus desviou o povo para a estrada do céu do mar dos chumbos preparados para combater os filhos de Israel subiram da terra do Egito o Senhor caminhava diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os chumbos e na estrada e de novo e de noite numa coluna de fogo para os alumiar para que pudessem caminhar de dia e de noite a coluna de nuvem não se retirou de diante do povo durante o dia nem a coluna de fogo durante a noite reparem bem de dia temos a coluna de nuvem que conduz o povo de Israel ao seu caso sobre todos nós e lembro-me que uma das apresentações da divindade na mística medieval é exatamente a nuvem cuja dissipação se tenta mas nunca se consegue e de noite temos a coluna de fogo que nos alumina ou seja este livro trata de duas coisas fundamentais eu não consigo separar o maranço do próprio livro afinal trata-nos de nos fazer levar a encontrar o mais íntimo de nós a coluna diária diurna que nos conduza e a bruna de fogo noturna que nos alumina para isto é preciso como lá diz passar pelo deserto é curioso como uma das coisas mais impressionantes de este certo que influenciou o Pascual é que não dizem que o povo teve que passar pelo deserto não diz Deus desviou o povo e fez-o passar pelo deserto para subir da terra para regir ou seja o caminho não só passou pelo deserto como obrigou uma subida da terra do Egito para algo mais elevado penso que é esse o caminho que nos é proposto há três termos e há por tempo discutia com o Pedro e sei que eram bastante caros ao lado do Ribeiro um autor que também é bastante caro ao Pedro e há três termos que também orientam a estrutura neste livro dois são muito evidentes é o amor e a esperança amor e esperança são duas virtudes como se lembra caro é o amor se pede a esperança falta a terceira que é a fé e que está lá expressa nada mais nada menos que a fé três termos nas quais na saudade comum ao fim ao cabo religião de síntese que nos faz encontrar tal coluna de fogo para isso é preciso valorizar a matéria mas também valorizar a esperança que é imaterial e para isso também é preciso enfrentar com muita decisão os combates que são precisos levar a cabo o Pedro terminou o livro contando a história e encontrou um livro sobre maçonaria de um tal Nunes um bocado de trocatintas que andava a vender uma falsa maçonaria em França se não me engano também temos que enfrentar pegar o ponto nos cornos não só as falsas maçonarias e conta a iniciações o que o Pedro aliás fala todos os simulacros que hoje em dia estão a destruir a nossa não é só a nossa existência essa é é mais do que evidente a nossa vida é muito mais do que a existência e se só se o fizer e formos capazes de fazer o que o Pedro fez que é desdizer aqueles que dizem e têm certeza quando é exatamente uma convicção que é um neste livro é de convicções que não é de certeza que está o mais importante normalmente as convicções não têm medo da discussão infinita pensem que não têm medo de dialogar com embora cada um tenha a sua posição de dialogar com as posições contrárias normalmente as vezes conduzem à distribuição e dão terrorismo dão indecisões e outros maus que todos nós conhecemos entre os quais no nosso caso é que entre o século XVI e o século XIX tivemos indecisões e altos de fé infelizmente nós neste momento mesmo nos lugares do Espírito que deveriam ter outra caminhada vivemos altos de gente sem fé faça a palavra para o Vítor que está obrigado Boa noite eu confesso que não gostarei nada de dizer e mal iria o autor se nação da apresentação do seu livro de processo de papel de escrita ou ideias muito organizadas mas o equipamento dos apontamentos por outro lado uma coisa que aprendi contando até ele é que não tenho o autor de um livro que é apresentado o direito de subpor ao apresentador ou seja por isso ter uma segunda apresentação portanto eu não vou falar sobre este livro aqui de Nota de Saudade excepto num ou outro ponto em que poderei entrar de algo com o Rui a partir de notas que ele presentou nessa medida parece-me lícito conversar e isto muito brevemente agora já vai adiantar eu queria sobretudo fazer aqui alguns agradecimentos a amigos ao Miguel Real que há pouco esteve aqui connosco por várias provas de grande amizade que me tem dado e este prefácio que eu soubeu para este livro não é de certo a menor de elas ao Alexandre Gabriel que persiste resiste insiste num esforço hercúleo heróico de grande dignidade em editar e editar magnificamente em Portugal obrigado Alexandre ao Renato Renato que já completou a primeira volta o primeiro círculo da espiral da nova área onde os novos estão agora a entrar no segundo círculo e seguramente chegará ao número 100 no número 30 almeja e que no que diz respeito à casa nova área onde este livro para editar já passou nos 40 e certamente também chegará ao santo obrigado Renato depois um agradecimento especial ao Rui por esta magnífica apresentação que hoje nos trouxe que é mais uma conversa que reflete muitas conversas que tivemos anteriormente e que promete conversas que teremos no futuro agora o Rui recebe aqui com uma incumbência e com uma responsabilidade que é de passar para um ensaio porventura e que teremos que sim para um livro as reflexões que o Maranhos que a Teoria Nova da Saudade que antes disso o Cândido Freire e o Pedro V trouxeram e é bonito e belo imaginar este livro que é um livro profético um livro de regulação no fim ao cabo como o objeto que o que deve ser um conjunto de comentários à maneira de usar e dos cavalistas acrescentando sempre uma nova interpretação e uma nova em um novo sentido possível é possível que isso se forme a partir do Maranhos portanto o Rui Osso deixou-nos aqui pistas e trilhos muito interessantes e muito fundos que eu desejo sinceramente que possam resultar num novo livro sobre o Maranhos sobre o Teixeira de Pascuales depois a reter aqui outros dois amigos que estão de ausentes estão presentes e esse é o seu artilégio de saudade o António Félio de Franco que é um dos responsáveis por tudo isto ao editar em 1977 a presenciar com a Rui Osso para a Secretaria de Portugal que é bom lembrar a um livro tem um capítulo também sobre certas quais e a partir daí podemos entregarmos medida o António Telmo não terá contribuído sobremaneiro até para instituir um trilho de meneutica à volta de todos o Teixeira de Pascuales que nesta nova edição da história de espécie que o Miguel mais infinitamente apresentou volta a prefaciar esse livro e por último o António Cairi de Franco que é outro dos espíritos com quem eu dialogo neste livro talvez aquele com quem eu mais dialogo com quem eu mais comporo e que eu procuro dar continuidade em pistas que eu conheço na live do seu livro de 92 e agora para falar da suprema presença da suprema ausência do António Telmo eu queria aqui sobretudo fazer uma pequena a reparação do António Telmo assinalando alguns pontos que algo que pude aprender eu acho que o Miguel Real disse o essencial o mais importante que há a dizer sobre o António Telmo aliás eu já tinha escrito num ensaio do ano de 2010 sobre o pensamento que fez contemporâneo quando define o António Telmo como um aristocrático o espírito entende-te o daí e define-nos se há características que definem o António Telmo são a coragem e a dignidade valores que com ele aprendemos e que por vezes temos que pôr em ato eu lembro-me que quando cheguei ao grupo era uma pessoa cheia de certezas de negações de afirmações e levei valentes sobres do António Telmo sobres espirituais entende-se e possíquicas não sobres corporais uma coisa que o António Telmo nos fazia ver era de que não pode não deve não tem o superior de se adequar ao inferior mas é o império que tem que conhecer ou seja é o inferior que tem que se adequar ao superior portanto há aqui uma visão hierárquica uma visão tradicional que é uma visão aristocrática por outro lado eu também quero lembrar-vos que a autoridade é ser-se autor e que essa autoridade é ser-se autor é ser-se autor de livros e aqui eu trago à ideia trago à mente o provérbio é iminentemente judeiro embora seja português que a arte se conhece pelos frutos quer pela imagem da arte quer pela imagem dos frutos que nos nomeia para a festa das primícias para essa ideia de produção e de diversão que é com o próprio judeiro que fez um livro para tudo o deles em horário é um livro que é um livro que é uma frase do António Telmo constantemente lembrava a arte com o mestre dos frutos mas quando o António Telmo acentuava esses aspectos e este aspecto da autoridade de ser-se autor de livros ele não estava a querer impor-se a afirmar não é que não vai dar não agulhar não ele estava-nos a exultar a interlocular a desafiar para que também nós criássemos para que também nós apresentássemos os frutos de um trabalho que assegurasse continuidade não diga uma escola mas é uma tradição. E nesse sentido, o António Telmo mostrou um sentido imenso de responsabilidade, persistência e resistência, que eu modestamente tenho procurado continuar. Digo continuar porque não me considero um símbolo de António Telmo, mas um continuador, pela razão que o António Telmo não aceitava, ou não reconhecia discípulos, considerava-se um amigo mais velho, que tinha outros amigos mais novos, que poderia ajudar, que poderia orientar, às vezes por alusões sutis, isso aconteceu muito no meu livro, eu recordo-me que passava que o Anjo de Sombra, faz agora sete anos, voltando até o novembro, o dezembro de 2006, muito discretamente, muito levemente, me disse que você devia ler o operador de somorotismo do Ricópolis. Eu, por felicidade, tinha o comprado uns meses antes em Paris, mas na altura não liguei. Quando o livro estava a pressa aí para o editor, aí em maio de 2007, algo me levou a ler o operador de somorotismo. Então eu entrei no operador de somorotismo, que é um livro, absolutamente no meu turno, do Corban, pedra-me-fecho do Anjo de Sombra, enfim, algo que faltava, de dizer claro, a equilíbrio, de consistência que ele até então não tinha. E nessa altura percebi a referência leve da alusão do António Telmo, que o Anjo de Sombra, tem uma discussão, algo em que ele não veio seguir o Anjo de Sombra. Nesta sessão hoje temos uma circunstância muito, não é particularmente significativa, que é o facto de, de tal forma, ficarmos aqui em três grandes espíritos. O António Pádocos, o António Telmo, e o Teixeira de Pascoais, uma vez que este livro. O Teorino Alves E é, para mim, significativo, porque estas são as três portas de entrada, os místeres portas de entrada no Filosofia. Primeiro, o texto das quais em 1991, e essa descoberta foi um eslumbramento que eu não consigo descrever. Primeiro contato com um espírito incandescente, fulgurante, avassalador. E depois, em 93, 94, a descoberta do António Quadros e do António Tello. Mais tarde, naturalmente, pouco mais tarde, o Álvaro Ribeiro, o São Paulo Bruna, o José Marinho, por aí fora. E, certamente, depois que é que está a chegar ao primeiro livro, de alguma forma, posso sentir que um ciclo se fecha porque o que irá começar. Eu só queria, agora, ligando em alguns palavras, eu vou e de referir aqui dois ou três pontos. A questão do Cristinismo versus Maçonaria. É uma falsa questão, porque a maçonaria tem uma forte matriz cristã, designadamente a maçonaria templária. E o António Tello me disse muito bem, mas o António Tello, ao mentor José Digo, teve várias vezes a primeira de sua coragem de conquistas espirituales. e o António Tello, que não foi apenas, agora no final, onde assumiu explicitamente a sua condição maçónica. A sua condição maçónica. Já tinha levantado o ponto de velas de uma condição na União Pitagórica, depois na aventura maçónica, no dia que ele já não descobriu de impresso, mas que entregou ao editor, e isso fazia se considerava, porque é muito grande, muito importante. Também sendo o António Tello, que havia um grandeekindorado de uma empresa e um grande trouxente combinação, que fazia a sua opção igualmente a partir de uma obra de empresa. e que nos traz a novidade, mas não consegue acingir aquela altura do máximo do Maranhão, do Maranhão, que o que o Teixeira nos dá no seu livro. O Antônio, então, teve esta coragem de assumir perante os seus confrentes a Mães Maria, um patamar muito elevado, um patamar de grande dignidade, mas antes disso teve a coragem de assumir o seu cristianismo Maranhão, a sua condição de um cristão, que é também Shantan, filho de gentil nação, que o Antônio Telmo era descendente de gentil nação, essa é outra coragem que o Antônio assumiu. Depois, a coragem de um cabalista, que está associada a esta, a coragem dessa condição de Han, ele assumiu em 2017 explicitamente, nunca faz, não lhes dá para o Senhor e, portanto, todo o trajeto de Antônio Telmo é o trajeto de quem afirma corajosamente a sua diferença, a sua distinção do ponto de vista espiritual, sem nunca cortar laços ou pontos, com católicos, com islamistas, com judeus, com ateus, com agnósticos, tudo isso está no enderário mediático metódico. Portanto, para mim, isto não tem qualquer confusão. Ter convidado o Rubem, com quem dialogo constantemente, continuarei a conversar, sobre temas do sagrado, em termos filosóficos, religiosos, que, independentemente das diferenças que possamos ter, temos algum plano teológico, temos muito mais em comum, é muito mais aquilo que nos une, que nos aproxima do que aquilo que nos separa. Eu penso que este livro, que era uma sociedade, como eu disse em junho, em Colégio Independência, tem um conjunto de intenções dialogantes. E esse, essa é a ideia. É pôr a dialogar a religião católica, a Igreja Católica e o Humano, e a maçonaria. A Igreja Católica, o que nasceu a religião católica, a Igreja Católica, a Igreja Católica, que, em seguida, é um apelo ao diálogo entre as 3 religiões monoteístas, que é um diálogo muito complexo e muito problemático, porque quando percebemos que elas têm aspectos muito diferentes do Divino, percebemos que estamos metidos num grande problema. É um apelo ao diálogo entre a série 9, há um apelo que persiste hoje em dia, da série 9 e que persiste na Nascença Portuguesa, que é um problema nacional. É um apelo a dar-lhe-te aulas. Eu não vou alongar, queria só, vou terminar, dizendo-me de Sant Cruzeiro da Navidad, nesses últimos dias, pensei muito, com António Hotel, mas pensando em António Hotel, lembrei-me de uma divisa que certamente iluminou o seu caminho, muitas vezes, e sobretudo nos últimos anos, uma divisa, uma frase que podemos encontrar associada a uma imagem, e a acendida é um outro género, a imagem de uma coluna, que estando quebrada, se mantém sob o rumo vertical, firme na terra, e que divisa essa, que nem ela, que se diz, há do que se parte, em português, que eu busco, contudo, está de pé. Muito obrigado. Obrigado.